Vamos falar sobre esse assunto que é realmente um problema que vem se arrastando durante muitos anos, tanto é que a terceira licitação que se abre é em relação à reforma da piscina do poliesportivo. As empresas não se interessaram pelos processos anteriores e um novo processo de licitação foi aberto para ver se tem alguma empresa interessada para fazer a reforma desta piscina. Que deixou de ser utilizada e é claro que vem sendo feita agora uma nova licitação. Além dessa, também licitações para obras na cidade. Vamos ver, joga na tela. Três novas licitações muito importantes. Uma delas é a reforma aqui da piscina do polie, que já há tempos está parada. Nós já fizemos duas licitações, elas deram deserto e a gente vai perseverar para conseguir fazer. A segunda é uma obra de drenagem lá no Jardim Palestina. Toda vez que chove, a água entra nas casas das pessoas e é muito ruim isso. A gente vai resolver de uma vez por todas. E a terceira, a construção de um ecoponto no Jardim Esmeralda, para que as pessoas tenham um local para jogar os seus entulhos, os seus resíduos, para não ficar espalhando pela cidade, deixando a cidade feia e um custo muito alto para nós, para poder limpar. Então, vamos lá.